A Associação de Pescadores Ribeirinha de Viana promoveu uma trotúlia aberta no centro de mar, situado no Gilianes, em Viana do Castelo, que abordou a pesca e as energias renováveis. Além dos pescadores, participaram ainda no debate o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, e o capitão de fragata Silva Lampreia da Capitania e da Polícia Marítima de Viana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto